Silvano vende cervejas e boa parte da renda dele vem da comercialização pela internet. Mas uma mudança na lei do ICMS que entrou em vigor no começo deste ano fez com que ele tirasse o site do ar. Mais burocracia, o que tornou o negócio inviável. Quando você tem a capacidade de analisar as coisas, você pode dizer sim ou não para um determinado assunto. Se eu falo sim para essa regra, eu estou dizendo não para o meu cliente. Tanto no atendimento quanto no preço que ele vai pagar pela mercadoria. Então a gente resolveu dizer não para isso. A gente não pode se adaptar a essa lei, até porque o custo é viável. E a gente então resolveu tirar o site do ar até que essa lei não for revogada. Para esclarecer a situação aos clientes e fornecedores, Silvano resolveu gravar um vídeo que viralizou na internet. E hoje eu venho fazer esse vídeo bastante chateado, muito triste. Pelo que ocorreu com o nosso negócio nos últimos dias. Ontem colocamos na capa principal, na parte inicial do nosso site, uma mensagem que nossas vendas foram inviabilizadas em virtude do governo federal, da nova lei do ICMS. E isso gerou uma enxurrada de perguntas, e-mails nos questionando o porquê, se isso é temporário, se isso não é. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para vocês, para os nossos clientes, o porquê dessa nossa decisão. Começou não só os clientes a compartilhar o vídeo, como outros e-commerce, como pessoas microempreendedoras, porque essa lei não é. Ela afeta muito o e-commerce, porque ele vende principalmente para a pessoa física, fora do seu estado de origem. Mas ela afeta qualquer empreendedor. Com a mudança na lei, dois estados passam a receber o ICMS, aquele de onde a mercadoria está sendo enviada, e também o estado que recebe o produto. Em um exemplo prático, para enviar um produto do estado de Santa Catarina para o Rio Grande do Norte, seria necessário pagar a taxa interestadual, que é de 7%, mais a diferença da alíquota do estado que vai receber o produto. E se ele for considerado supérfluo, como bebidas, por exemplo, há ainda um acréscimo de 2% para a taxa de erradicação da miséria, que está presente em 21 estados brasileiros. Para as empresas que se enquadram no Simples, além do aumento da burocracia, o imposto também será mais alto. As empresas do Simples, sem dúvida nenhuma, foram as prejudicadas por isso. Porque as empresas do Simples, nessa situação anterior, elas pagavam com base na tabela do Simples. Agora, com a emenda constitucional nº 87, elas terão que também pagar o diferencial de alíquotas de ICMS para o estado de destino, que era uma carga tributária que antes não existia. As empresas que vendem pela internet também sentirão a diferença, principalmente no atendimento, que sempre foi um diferencial dos e-commerces. Vai haver um aumento dos preços, o processo por se tornar maior, vai haver um aumento no tempo de entrega, o que torna desinteressante para o usuário fazer a compra, muitas vezes, pela internet. Na empresa do Silvano, por exemplo, trabalham três pessoas. E se ele continuar com o negócio, vai precisar contratar outro funcionário só para emitir as notas, o que seria inviável financeiramente. A expectativa agora é para tentar revogar a liminar. O SEBRAE tem entrado com alguma ação junto ao governo para poder quebrar essa lei e, com isso, tentar melhorar um pouco a vida desse pequeno e médio empresário. Preciso achar uma saída porque eu sou um empreendedor e eu ainda acredito nesse país.